Pior do que o próprio ciúme é a falta de controle sobre ele. Os extremos da possessividade e da tentativa de controlar o outro são alertas para um tipo de ciúme patológico, que pode beirar o descontrole e ter consequências graves. E quando esse sentimento vem acompanhado da inveja, ah, meu amigo, uma bomba relógio está armada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mirla Prado e você está no meu canal, o canal da Fatos Sinistros. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou contar a história de Shanda Shara, uma menina de 12 anos que teve um dos fins mais tristes que você vai ouvir na vida. Antes de mais nada, eu vou fazer aqueles velhos pedidos carinhosos para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E se já for e não tiver ativado as notificações, ativa, para você não perder nenhum vídeo sinistro a partir de agora. Ah, se puder, deixa o like logo agora no começo do vídeo, vai? Porque depois, provavelmente, você vai esquecer. E isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Pode ser? Agora, bora para a história. Shanda Renée Sherry, de 12 anos, nasceu em 6 de junho de 1979, em Pineville, Kentucky, Estados Unidos. Filha de Jacqueline Vaughn e Stephen Sherry, irmã de Paige, filha do casamento anterior de Jacqueline. Quando Shanda nasceu, seus pais decidiram morar em Indiana para ficar mais perto da família. Infelizmente, o casal sofreu muitos problemas financeiros e isso fez com que eles se separassem quatro anos depois. Jacqueline, mãe de Shanda, ficou com a custódia total das meninas. O pai as visitavam todos os finais de semanas. Shanda era uma menina extremamente extrovertida e com muita facilidade de fazer amigos. Em junho de 1991, a sua família, então, se mudou para Albany, indiana. E ela foi estudar na escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma escola católica onde encontrou o seu amor pelo basquete e se juntou a um time. Nessa escola, Shanda estava muito ansiosa em fazer novas amizades. E então, certo dia, durante o intervalo das aulas, ela tentou puxar conversa com uma menina que era de sua sala. A menina estava um pouco desconfortável, mas acabou desabafando com Shanda, dizendo que ela queria terminar o seu namoro com um menino que era da mesma escola, mas que ela não tinha coragem. Então, Shanda teve a ideia de ajudar a colega e pediu para que ela mesma entregasse o anel de compromisso que eles tinham para o garoto. Shanda foi até o menino para devolver o anel, só que ele não sabia quem ela era e muito menos aceitou o anel. Shanda insistiu. O garoto não gostou e os dois começaram a discutir. Quando, de repente, uma garota chamada Amanda, que era prima do garoto, entrou na confusão. Amanda, então, partiu para agredir Shanda e as duas começaram a brigar. Durante a briga, Amanda machucou Shanda fortemente na cabeça. Um professor que passava no local interrompeu a briga. Shanda foi atendida na enfermaria e as duas foram colocadas de castigo. Amanda Everin era uma garota de 14 anos, cheia de traumas, que vivia se metendo em encrenca. De uma família que era totalmente desestruturada, a mãe de Amanda, a abandonou quando ela era muito pequena. Muito cedo, ela descobriu que gostava de meninas. Mas Amanda não tinha coragem de falar sobre sua sexualidade com seu pai. Melinda Loveless era uma linda garota de 16 anos, que era caçula de uma família muito desestruturada, que muitas vezes não tinha nem o que comer. Melinda teve uma infância muito conturbada, pois seu pai, Larry, era um ex-combatente de guerra que voltou do Vietnã com um transtorno pós-traumático. Larry era um homem muito estranho, que tinha o costume de usar maquiagem e lingerie de sua esposa e filhas. Ele tinha o facinho em forçar a sua esposa a participar de relações sexuais em grupo e apresenteava para amigos ao mesmo tempo que ele era extremamente possessivo com ela. Sem falar que ele era um homem extremamente violento. Isso tudo destruiu o psicológico de Marjorie, que muitas vezes tentou tirar a própria vida, inclusive na frente das filhas. Larry era um predador sexual, que mexia com as próprias filhas e outras crianças. Em novembro de 1990, depois que Marjorie pegou Larry, espionando Melinda e uma amiga, Marjorie o atacou com uma faca. Após um acidente, um homem pediu o divórcio e se mudou para a Flórida. Melinda se sentiu arrasada. No início dos anos 90, na época em que seu pai foi embora, Melinda conheceu Amanda e elas começaram a namorar. Melinda se tornou completamente dependente emocional de Amanda e ela viu a garota como sua propriedade. As duas sofriam muito bullying na escola, devido sua sexualidade, mas elas realmente não se importavam. Melinda ficava furiosa sempre que Amanda falava com qualquer outra pessoa. Então, quando Amanda se aproximou de Xanda, em outubro de 1991, foi o estopim para uma história sinistra se formar. Então, logo ela proibiu Amanda de conversar com Xanda. Aparentemente, ela concordou com a decisão da namorada. Mas mesmo assim, ela se encontrava às escondidas com Xanda. Com o tempo, essa amizade entre Xanda e Amanda começou a crescer e as garotas começaram a ter sentimentos uma pela outra. Mas Xanda não tinha certeza se era isso que ela realmente queria. A mãe de Xanda, que era muito amiga da garota, sabia da amizade entre as duas. Mas o que Jaqueline não imaginava é que Xanda estava prestes a se envolver em um perigoso triângulo amoroso. Amanda passou a ter um relacionamento, ao mesmo tempo, com Melinda e Xanda. Em outubro de 1991, como Melinda não gostava de bailes, Amanda foi com Xanda ao famoso baile da escola, que acontece anualmente nos Estados Unidos. O clima era bom, mas passa a ser péssimo quando as garotas foram confrontadas por Melinda, que chegou ao baile de surpresa e começou a tirar satisfação com Xanda, dizendo, inclusive, que tiraria sua vida na frente de toda a escola. Após isso, Amanda terminou com Melinda e esta, mesmo estando namorando outra pessoa, não a deixava em paz. Em 1991, a mãe de Xanda descobriu cartas que as garotas haviam trocado, sugerindo que as duas tinham um relacionamento físico. Depois de algum tempo, Xanda também começou a se tornar uma aluna desplicente e suas notas baixaram. Por isso, Jaqueline pediu que a filha se afastasse de Amanda, mas a garota ignorou o pedido da mãe. Para mantê-la longe da namorada, Jaqueline transferiu Xanda para outra escola. Mais tarde, esta revelou que não via problema na filha se relacionar com meninas. O problema para ela era uma pessoa mais velha induzir sua filha a fazer coisas que ela não tinha certeza se realmente queria, pois Xanda ainda tinha apenas 12 anos. Em um mês longe de Amanda, Xanda estava se sentindo muito melhor em sua nova escola. No entanto, Amanda não aceitava esta situação e continuava a escrever para Xanda frequentemente, de forma obsessiva. Enquanto isso, Melinda também continuou a escrever para Amanda, falando como ela odiava a Xanda e que gostaria que ela morresse. Até que na noite de 10 de janeiro de 1992, Melinda resolveu executar o seu plano. Para isso, ela chamou mais uma amiga, que chamou mais duas amigas, que são extremamente importantes nessa história. Mas para que a gente possa entender, é de muita importância que a gente saiba primeiramente quem são essas três pessoas. Lori Tackett, de 17 anos, era a mais velha das garotas. Seus pais, especialmente sua mãe, eram extremistas religiosos. Você é digamos que, diferente do resto de sua família, os pais e pessoas de sua igreja por diversas vezes tentaram exorcizar a garota. Após isso, Lori ficou muito rebelde e começou a experimentar o ocultismo. Ela chegou a ser hospitalizada no início de 1991, porque dizia ouvir vozes e por se ferir. Depois de um tempo, ela ficou obcecada em machucar pessoas. Inclusive, chegou a dizer a um amigo que seu destino era tirar a vida de alguém e passar o resto da vida na cadeia. Tony Loris era uma garota de 15 anos com uma vida familiar estável, mas que já havia sido forçada a ter relações sexuais com o garoto. Após esse fato, ele não sofreu nem um tipo de punição e foi apenas notificado a não se aproximar de Tony, o que a deixou muito revoltada. Assim, a garota começou a se comportar de forma estranha, a se ferir e se tornou promíscua. Hope Heeper, também de 15 anos, era uma menina que sofria de baixa autoestima e que antes de conhecer Laurie, tinha uma vida normal. Na noite de 10 de janeiro de 1992, Melinda chamou Laurie para executar o plano de se vingar de Xanda. Então, Laurie resolveu chamar Tony e Hope, que nem ao menos conheciam Melinda. O plano era enganar Xanda para entrar no carro com elas, para que pudessem levá-la a um lugar chamado o Castelo das Bruxas, uma casa de pedra em ruínas que fica em uma colina isolada. Melinda disse para as meninas que só queria dar um susto em Xanda, pois esta teria sido muito falsa com ela e roubado sua namorada. Mas Laurie foi direta e falou que elas iriam tirar a vida da garota. Quando chegaram até a casa do pai de Xanda, Melinda disse para Hope e Tony para irem até a porta e falarem para Xanda que elas eram amigas de Amanda. Elas então disseram a Xanda que Amanda queria vê-la e Xanda parecia estar animada com a ideia. A garota disse então para elas voltarem mais tarde, por volta de meia-noite, porque ela explicou que seu pai e sua madrasta ainda estavam acordados. Assim, as garotas foram a um show de punk rock em Louisville. Passaram um tempo por lá e no fim do show, a caminho de casa, elas pararam mais uma vez na casa do pai de Xanda e a menina, desta vez, embarcou no carro com elas. Poucos minutos depois que Xanda entrou no carro, Melinda pulou do banco de trás. Ela puxou o cabelo de Xanda para trás e colocou a faca no pescoço dela. Logo, ela zombou da menina dizendo que ela deveria ter a escutado e ficado longe de sua namorada Amanda. As garotas, então, dirigiram até o castelo das bruxas, onde tiraram Xanda do veículo e a fizeram tirar todas as suas roupas. Melinda, Laurie e Hope começaram a agredir fortemente Xanda. Depois, elas a amarraram e Melinda tentou cortar sua garganta, mas a faca não estava fiada para isso. Então, Melinda e Laurie tentaram estrangular a garota. Quando Xanda parecia já estar sem vida, elas a colocaram no porta-malas do carro e dirigiram por um tempo, até que elas ouviram Xanda gritando. Laurie parou o carro, abriu o porta-malas e bateu na cabeça de Xanda com um ferro de pneu. As garotas, então, voltaram para a casa de Laurie para se lavarem. Enquanto estavam lá, elas ouviram os cães latindo e perceberam que Xanda estava fazendo barulhos no porta-malas. Assim, Laurie e Melinda saíram novamente com Xanda, mas Hope e Tony ficaram na casa de Laurie e tiraram um cochilo. Nas horas seguintes, Melinda e Laurie dirigiram sem rumo, parando algumas vezes para maltratar mais um pouco Xanda. A garota foi espancada, esfaqueada e sodomizada com o ferro do pneu. Quando Laurie e Melinda voltaram para a casa de Laurie, elas acreditavam que Xanda finalmente estava sem vida. Ao amanhecer, todas as quatro garotas entraram no carro e foram buscar gasolina. Elas compraram gasolina e se dirigiram a uma área rural. Xanda Shere estava profundamente ferida, mas ainda estava viva. Quando o carro parou, Tony se recusou a sair do automóvel. Assim, as demais garotas tiraram Xanda do porta-malas que mesmo muito fraca ainda chamava por sua mãe. Hope derramou gasolina na garota. Laurie acendeu os fósforos. E assim elas saíram. Mas para ter certeza que o trabalho tinha terminado, Melinda pediu para que elas retornassem ao local para jogar mais gasolina ainda. As garotas depois foram embora acreditando que o corpo de Xanda iria se desintegrar. depois dessa noite de trabalho árduo, elas resolveram relaxar e foram tomar café no McDonald's. Enquanto elas comiam, elas comentavam como o bacon parecia a Xanda naquele momento. Tudo acompanhado de muitas gargalhadas. Inacreditável o índice de maldade dessas garotas. Enquanto isso, o pai de Xanda, Steve, percebeu que a filha tinha desaparecido. Assim, ele avisou Jaqueline e ambos foram para a delegacia informar o desaparecimento. Tony, ao chegar em casa, ligou para uma amiga falando sobre o crime com uma forma de se gabar. Lowry contou detalhadamente tudo o que fizeram com Xanda para Amanda e ameaçou que se ela contasse alguém, o mesmo aconteceria com ela. Mas o que elas não contavam é que durante o dia o corpo foi encontrado por dois irmãos enquanto caçavam. Eles passavam pela área e perceberam algo estranho. Foram checar e viram que se tratava de um corpo carbonizado. Mais tarde, naquela noite, Tony Lawrence e seus pais foram até a polícia contar uma horrível história. Tony contou que a pessoa encontrada era uma garota chamada Xanda. Antes do fim do dia, Laurie e Melinda foram acusadas e presas. Tony e Hope foram acusadas apenas algum tempo depois. Os registros odontológicos mais tarde confirmaram a identidade do corpo como Xanda Shere. A autópsia de Xanda revelou sua causa de morte como inalação de fumaça, o que significa que a garota foi queimada viva. Esse fato, na época, parou os Estados Unidos. As quatro meninas foram julgadas como adultas e para fugir da condenação de pena de morte, elas aceitaram acordos judiciais. Tony foi condenada a 20 anos de prisão e em 14 de dezembro de 2000 foi libertada depois de cumprir nove anos. Hope foi condenada a 35 anos e foi solta em 28 de abril de 2006 após 15 anos presa. Lori foi condenada a 60 anos e libertada em 11 de janeiro de 2018 após 26 anos de cadeia. Melinda Loveless também foi condenada a 60 anos mas foi solta em 5 de setembro de 2019 depois de cumprir 27 anos. Jacqueline a mãe de Xanda concordou em doar um cão todos os anos em memória de Xanda para o programa que Melinda trabalhava para que essa fosse designada para treinar esses cães. Para ela esta era uma chance para algo bom sair do mal que levou a sua filha. Devido às alegações de abuso que vieram à tona durante o julgamento Larry Loveless foi preso e acusado de abuso. Enquanto ele aguardava o julgamento ele tirou a vida em 1998. O pai de Xanda Stephen Sherry se entregou ao alcoolismo depois do que aconteceu com sua filha. Ele faleceu em 2005 aos 53 anos de idade. A mãe e a madrasta de Xanda acreditam que Steve morreu de coração partido depois de perder a filha. Jacqueline a mãe de Xanda acredita que Amanda também é responsável pelo que aconteceu com sua filha. É isso gente esse foi o caso sinistro de hoje eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu contei para vocês eu sou muito grata a todos vocês que prestigiam meu trabalho em especial quem fica até o final dos vídeos então se você ficou aplaude nos comentários para eu saber quem são os verdadeiros aficionados por esse tipo de caso até semana que vem com mais um caso sinistro em 2011 foi criado um grupo para Xanda no facebook pelos moradores da área onde tudo aconteceu o intuito desse era homenagear Xanda e contar cada detalhe do caso onde só moradores locais saberiam amigos vizinhos e familiares de Xanda também participavam desse grupo recentemente o grupo recebeu um convite nada agradável de nada mais nada menos que Melinda Loveless aparentemente os seguidores entenderam que era uma possível brincadeira de alguma pessoa que na realidade não era Melissa em um perfil fake logo depois aconteceu algo que chocou a todos no grupo uma foto do grupo onde participantes aparecem em um encontro reunidas depois de anos que tudo aconteceu tudo é um o 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 Obrigado.